Beleza, galera? Tudo certinho com vocês? Exercício de estequiometria aqui no quadro. Bora trabalhar qual o número de mols de CO2 presente em 88 gramas de CO2. Veja bem, galera, o nosso exercício de estequiometria vai relacionar o número de mols com a massa em gramas de CO2. Primeiro passo, eu tenho que descobrir qual a massa molar de 1 mol de CO2. Veja bem, o prof já colocou aqui que o carbono tem 12 gramas por mol, o oxigênio 16 gramas por mol. Veja que eu tenho um átomo de carbono que tem a massa de 12 gramas, mais dois átomos de oxigênio que tem a massa de 16 gramas. Então, eu vou ter 12 mais 32, 44 gramas por mol. Essa é a massa molar presente em 1 mol de CO2. Então, eu vou colocar 1 mol de CO2 tem a massa de 44 gramas por mol. O problema me pergunta o quê? Qual o número de mols? Então, o número de mols vai ser a nossa incógnita X e ele nos apresenta no problema a massa o quê? De 88 gramas. Então, eu tenho 44X é igual a 88 vezes 1. X é igual a 88 dividido por 44 que me dá o resultado o quê? De 2 mols de CO2. Simples, simples e bem simples para você aprender química aqui com o professor brabo da química, professor Flávio Jones. Não esqueça de dar o seu like, curtir, se inscrever no nosso canal, espalhar para todos os seus amigos e me seguir também lá no Instagram, Química com Jones.